Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar aqui confeccionando uma linda encomenda E pra essa encomenda eu vou estar utilizando essas flores aqui que eu tinha mostrado pra vocês em um vídeo aí anterior Eu tinha confeccionado 8 dessa florzinha e hoje eu vou estar utilizando ela pra fazer aqui essa peça Essa encomenda que eu vou estar fazendo hoje não tem passo a passo dela aqui no Youtube ainda, né? Do jeito que eu vou estar mostrando pra vocês eu acredito que não tenha Mas se você já viu aí, pode deixar aqui nos comentários que eu deixo aqui o passo a passo pra quem quiser confeccionar Se vocês já viram essa videoaula em algum canal, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha com o maior carinho No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês peso, medida Também vou passar uma sugestão de venda, dependendo de região pra região E vou falar pra vocês como foi que eu fiz pra confeccionar essa peça Porque como eu falei, eu não encontrei videoaula dela aqui no Youtube Mas antes de eu passar pra vocês todas essas informações Eu quero convidar todos que não é inscrito aqui no canal a se inscrever Ativa também o sininho das notificações no modo todos Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você já vai ser notificado logo de primeiro Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito importante aqui pro nosso canal Pra fazer essa encomenda, pessoal, a minha cliente me pediu pra mim fazer ela com essas duas cores Que é a cor rosa médio da Crochetica e também eu vou estar utilizando a cor branca também da Crochetica Esses dois, pessoal, é número 6 E pra essas florzinhas aqui eu utilizei aquele verdinho ali mesclado, que é um verde mesclado com branco Aqui pras flores eu utilizei pérola número 6 e já tá aqui prontinha as minhas sete flores Aqui eu peguei só uma pra mostrar pra vocês, mas eu tenho ali 8 delas prontinha Aqui eu peguei a fita, a balança pra passar pra vocês o peso e a medida E a agulha que eu vou confeccionar é a minha agulha 3,5mm Infelizmente essa agulha não foca de jeito nenhum, mas é a agulha 3,5mm, pessoal E lembrando pra quem quiser tá aí adquirindo esses barbantes maravilhosos da Crochetica Diretamente de fábrica, com aquele precinho maravilhoso Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo Todos os contatos da fábrica dos barbantes Crochetica Lembrando que a Crochetica anda até o dia 28, agora de setembro, dia 28 de nove de 2022 Ela está com duas promoções maravilhosas E nas duas promoções, se vocês utilizar o meu cupom, que é hashtag 7 domingas Vocês ganham brinde nas duas ofertas A primeira oferta, vocês podem estar adquirindo 18 cones de 600 gramas Então, 18 cones de 600 gramas por R$260,00 Pra quem digitar o meu cupom, ganha um multicô de brinde Pessoal, multicô é aqueles que a gente utiliza aí pra fazer as flores dos nossos trabalhos E na segunda oferta, vocês podem estar adquirindo 11 quilos de barbante A segunda oferta já é cone de 1 quilo Então, são 11 quilos Dois multicô por R$280,00 Se vocês utilizar o meu cupom, que é hashtag 7 domingas Vocês ganham mais um cone de 600 gramas aí na sua compra Então, pessoal, as duas ofertas estão maravilhosas Lembrando que só vai até o dia 28 do nove de 2022 Já tá finalizando, mas ainda dá tempo de vocês também estar adquirindo A crochete que enviou para todo o Brasil Não precisa de CNPJ pra vocês comprar diretamente de fábrica É um barbante muito macio E vem, ó, super limpinho Como vocês podem ver aqui nos meus fios Formas de pagamento, pessoal São as melhores formas A crochete que aceita pix, boleto, cartão de crédito E lembrando que no cartão eles parcelem até duas vezes sem juros Então, corre que os números estão aqui na descrição do vídeo Não se esqueça de digitar lá o meu cupom Porque só ganha os brindes quem digitar o cupom Que está aparecendo na tela Se você tiver alguma dificuldade pra digitar o cupom Basta tirar um print aqui da tela Enquanto o cupom está aparecendo E a primeira mensagem que vocês enviar pra fábrica Você já manda aí o print com o cupom Pra eles verem que vocês viram aqui no meu canal Então, agora que eu passei pra vocês todas as informações Eu vou confeccionar aqui a minha peça E já já eu volto aqui com ela prontinha Finalizei aqui a minha encomenda E ela ficou muito bonita, pessoal Já já eu vou abrir aqui ela Pra passar pra vocês o tamanho que ela ficou E também passar uma sugestão de venda E falar pra vocês como foi que eu confeccionei essa peça Já liguei aqui a balança Porque eu já vou aproveitar E vou passar primeiro aqui o peso que ela ficou Pessoal, pensa numa cor linda que ficou Aqui o branco com esse rosa médio Esse rosa médio é perfeito, né? Ela ficou aqui com o peso de 626 gramas É uma passadeira, pessoal Essa peça aqui E pra essa passadeira Eu achei que ela ia ficar muito, muito grande Se eu utilizasse aqui As oito flores que eu já tinha pronta Então, pessoal, eu utilizei apenas sete flores E deixei uma sem trabalhar Porque aqui eu emendei aqui a peça Já com o fio na cor rosa médio, né? Então, se eu tivesse emendado aqui Já o verdinho com o verde Tira ficado menor, né? E assim eu tinha utilizado o outro square Mas como eu emendei aqui no mesmo fio Que eu trabalhei a peça Eu resolvi fazer somente com sete flores E ficou um tamanho bem legal também Vou abrir agora ela aqui E mostrar pra vocês como ficou Pronto, eu abri aqui a passadeira E vou mostrar pra vocês Como ela ficou maravilhosa Olha que linda, pessoal Ela ficou de comprimento com 1,20m E de largura ela ficou com 50cm de largura Ficou um tamanho bem legal Eu não encontrei videoaula dela Desse jeitinho aqui no YouTube Mas se vocês já viram Alguma peça desse jeito Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou fixar aí o comentário de vocês Pra quem quiser confeccionar Encontrar com mais facilidade Pra essa peça aqui Eu ia emendar aqui com o verdinho Como eu falei pra vocês Mas aí eu decidi emendar ela assim Já com a cor que eu ia trabalhar a peça Que aumentou já bastante E eu achei que ficou um resultado Bem bonito também Aqui eu confeccionei, olha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E onze carreirinhas E confeccionei aqui o meu bico de acabamento Então aqui onze carreiras é só de bloquinhos Três pontos altos separados Com duas correntinhas Esse bico aqui Você já encontra o passo a passo dele aqui no canal Eu vou deixar aqui pra vocês um tapete Que eu fiz E eu utilizei esse mesmo bico aqui Que por sinal esse tapete Que tá sendo bem visto no momento É um modelinho que tá sendo aí queridinho aqui No momento Eu vou deixar aí na descrição do vídeo E pra quem quiser confeccionar Pode seguir o mesmo passo a passo Lá do bico Que tenho certeza que vai ficar igualzinho esse aqui As flores dá pra confeccionar Através da videoaula da Elane Aqui só é bloquinho, pessoal E pra finalizar aqui o bico Eu vou deixar aí a videoaula pra vocês Dar uma olhadinha como é que faz esse bico aqui Maravilhoso Uma sugestão de venda pra essa passadeira Ela pode ser vendida tranquilamente De R$80 a R$100 Depende muito de região pra região Então é só uma sugestão de venda E esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se vocês gostaram Se você ainda não for inscrito aqui no canal Eu te convido a se inscrever Ativar aí também o sininho das notificações No modo todos Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Você já vai ser notificado logo de primeiro Deixa aí também o teu joinha E o teu comentário Que é muito importante aqui pro nosso canal Fiquem todos com Deus E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti